30 de agosto de 2019, Castro Marim, Dias, um dia vais, Castro Marim, a minha morada é Valdas Zorras, Rio Seco, Castro Marim. Valdas Zorras, Rio Seco, Castro Marim. E estou a falar com a sua dona de Olinda Madeira, que faz empreita este trabalho. De todo o tipo, de trabalho em empreita. Trabalho em empreita. Que nós vamos comprar uma peça para o gabinete de curiosidades Carnarte, que está ali na parede. Mas a sua dona de Olinda já nos leva lá. Já vamos. A sua dona de Olinda, digam-me lá, a empreita já faz há muito tempo? Desde os meus 10 ou 12 anos. Muitos anos. E fazia, aprendi com a minha mãe e fazia, às vezes fazia, a minha mãe cozia e ela vendia a peça e trazia-me o dinheiro para mim. Era criança. Pois. Sim, enquanto precia fazer. E este material existe? Este material vamos comprar a Lolé. Ah, ok. Os armazéns. Mas antes, se calhar, eles estiam lá na terra? Ah, ok. E aí houve tantas alcoófas e alcoófas que eu cheguei a apanhar. Meus pais faziam vassouras e a minha mãe também fazia-me tempreita. Então e agora já não é essa palma para apanhar? Ainda há, mas eu não estou capaz, não é? E elas também não vão apanhar porque esta palma é de crente, já vem seca, já vem tratada e é diferente. É mais prático, vai lá. É mais prático e sempre é mais clarinha do que a outra. A palma do campo é mais escura. Sim. Olha esta passoura que eu tenho aí, por exemplo, é de palma do campo. Essa. Esta é de palma do campo. Esta é mais escura. É mais escurinha. Saudona de Olinda, e aquele capacho grande que nós vamos comprar, aquilo tem que história? Conte-me lá a história dele. Tem que história? Foi o meu bisnete, é bisnete, que me encomendou um tapete que era para a avó Lúcia, mas ficou tudo é zero e agora está aqui nos mediavais para se vendê-lhe. Mas eu digo, olha Leonardo, ele chama-se Leonardo, fez hoje nove anos. Eu digo, quando a avó vender o capacho, o dinheiro é para aquilo. E é para ele. E vai ser. E vai ser. Porque nós vamos levá-lo. Sim, senhor. E os 100 euros vão para o bisneto. Pronto. Está permitido, é permitido. Então, e quer ir lá comigo, sr. Dona de Olinda? Vamos lá, embora a Lênia. Então vamos lá. Vou pôr aqui, preparado. Olha, já viste os chapéus de cá. Está aí. Ficou só preso de um lado e então está meio pendido para um lado. Diga, diga. Ele fica só preso ali naquele lado. Não está muito direitinho. Sim, não. Mas está aqui muito bem trabalhado. Tem ideia da dimensão dele? Dois metros e tal. Dois metros e tal. Dois metros e tal. Talvez dois metros e vinte. Já alguma vez fez? Tenho feito já várias vezes. Mas tão grande, parece-me que não. Mas ela, a avó dizia a ele que criou um tapete para pôr debaixo da mesa da cozinha. Grande, grande, grande. E eles diziam, avó, tens de fazer maior. Eu também vi uma grande medida do meio e fiz bem grande. Portanto, talvez dois metros e tal, não é? Sim, tem dois metros e vinte, mais ou menos. Pois. Muito bem. Muitos parabéns, Dona de Olinda. E obrigado. Muito parabéns. E desde que era que eu tenha saído para fazer mais algumas. Pois. Muito, muito trabalho. Ia fazendo aos poucos. E logo ia me entretendo e depois ia cozendo e depois ia fazendo. Mas nenhum lugar onde a gente pôr um tapete tão grande não há lugar. Em casa não tenho um espaço. Eu punho debaixo da minha cama. Pus primeiro uma roupa, uma colcha velhinha. E depois pusei em cima da colcha, debaixo da cama. Porque nem cabe, debaixo de um colchão, nem nada. E eu também não posso levantar os colchões, porque os tapetes não posso. Quando são mais pequenos, meto debaixo dos colchões, quando é aqueles estrados que não fazem nada, é bom ter os tapetes debaixo do colchão, ficam direitinhos. Mas este não dava para isso, que é muito grande. Basta a minha cama, que é uma caminha de ferro. E é assim a latinha, pois deu para pôr debaixo da cama. Dona de Olinda, quanto tempo é que lhe leva mais ou menos a fazer uma peça desta? Eu nasci, não posso dizer isto, três meses ou mais. Três ou mais? Ou mais. Está bem. Eu fazia uns bocadinhos, não é? Pois, claro. Eu ia fazendo, fazia dozentos. Claro, claro. Mas não tenho a noção do que isto vou fazer. Está. Pronto, Sra. Dona de Olinda, muito obrigado. Muito trabalho, muito trabalho. Obrigado e parabéns. Ora, obrigadinho. Queria que seja viva para fazer mais algum. Sim, claro. Epa, mas deram uma panada com um carro e partiram uma bacia do lado esquerdo, nos poucos lugares, médico, mas por um enfermo, se fosse, ia estar toda partida. Mas tenho placas e parafuso neste lado. Só eu e Deus é que sabe como é que é. Mas parada, faço. Porque eu não gosto de estar parada. E entro-se numa cadeira e abro as palmas e corto e tiro ripas e depois faço em preto. Não posso andar muito, nem pendurar roupas, nem em barreiras.